Além das tradicionais tendas montadas em prol da saúde, com serviços como medição de pressão arterial, vacinação e dicas, o Dia D contou com novas atrações. Quem estava presente pôde se divertir com a apresentação do boi de mamão. Bonecos e personagens deram vida a um dos mais tradicionais símbolos folclóricos. Vai, Matheus! Mata esse boi! Enquanto isso, as crianças também podiam aproveitar e brincar no espaço preparado especialmente para elas. Artesanato e até uma tenda com corte de cabelo gratuito faziam parte dos serviços oferecidos nesse Dia D, que também foi dia de protesto. A Associação dos Jovens Empreendedores de Tubarão, a AGET, fez um velório no meio do calçadão. Quem passava por ali tinha a atenção desviada para o caixão posto pelo grupo. A reivindicação é contra a alta taxa de tributos e a intenção é alertar as pessoas sobre o valor do imposto cobrado em cada produto e fazê-las questionar sobre o destino desse dinheiro. O evento encerrou com a apresentação da banda Não Contém Glúten. Com músicas próprias, a banda de Florianópolis tocou um repertório pop rock e agradou quem assistiu. Legenda Adriana Zanotto